Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de número 37 estarei tratando de um assunto sobre equação da circunferência, na parte 1. Então, vamos falar sobre a equação reduzida da circunferência? Provavelmente na parte 2 estaremos falando sobre a equação geral da circunferência. Então, o tema é equação reduzida da circunferência na parte 1 da aula 37, tudo bem? Então, nós temos aqui que R, R minúsculo, é o raio da circunferência, tá? X e Y são coordenadas do centro C, tá? A fórmula é simples também para resolver, tá? A fórmula da equação da circunferência é entre parênteses X menos X centro elevado ao quadrado mais Y menos Y centro ao quadrado igual raio ao quadrado, tá? Então, eu tenho um exercício 1 aqui, o enunciado está dizendo assim, ó, encontrar a equação reduzida da circunferência de centro 0, 0 e raio igual a 3. Pessoal, então, pela fórmula eu tenho aqui, vamos lá, X menos X centro ao quadrado, tá? Mais Y menos Y centro ao quadrado igual R ao quadrado. Agora, vamos dar nome, tá? Vamos dar números aos valores. Então, X menos 0, opa, menos 0 ao quadrado mais Y menos 0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá? O raio é valor de 3, então 3 elevado ao quadrado, tudo bem? Pessoal, aqui basta fazer, eliminar o 0, tá? Então, vai ficar X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 9, tudo bem? Então, na linha de baixo eu tenho aqui X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 9 igual a 0, tá? Essa é a primeira equação reduzida que eu estou resolvendo hoje, tudo bem? Bem facinho, bem tranquilo, tá? Eu trouxe mais uns exemplos aqui para vocês, tudo bem? Então, eu vou escrever aqui equação reduzida Equação reduzida da circunferência Tudo bem? Então, vamos lá Eu vou trazer mais exemplos, tá? Sempre minhas aulas são pelo menos 3 a 4 exemplos que dá para o telespectador acompanhar o raciocínio não tem dúvida nenhuma, tudo bem? Então, vamos lá Na parte 1, resolvendo essa outra equaçãozinha aqui Vamos lá Encontrar a equação reduzida da circunferência de centro menos 2 e 5 e raio 3 Pessoal, sempre lembrando que aqui é o X e aqui é o Y, tá? Então, vamos lá Colocando o nome, eu vou ter aqui, ó X menos X centro elevado ao quadrado mais Y menos Y centro ao quadrado Olha aqui Igual R ao quadrado A fórmula básica da equação reduzida é essa, tudo bem? Na parte 2 da aula que eu pretendo dar eu vou falar sobre a equação geral da circunferência, tudo bem? Então, pessoal, na linha de baixo eu vou ter aqui X menos, olha só menos 2, tá? Então, o menos da regra e o menos que o número carrega Então, vai ficar X menos, menos 2 elevado ao quadrado mais Y menos 5 ao quadrado igual ao raio ao quadrado que é o próprio 3, 3 ao quadrado tá? Não tem dificuldade nenhuma Pessoal, então aqui eu vou ter X troca o sinal, menos com menos dá mais X mais 2 2 ao quadrado mais Y menos 5 ao quadrado igual a 9 Tudo bem? Então, tá aí, ó X mais 2 ao quadrado mais Y menos 5 ao quadrado igual a 9, tá bom? Então, essa daqui é a equação reduzida da circunferência tá? De centro menos 2 5 e raio igual a 3 Tudo bem? Então, deixa eu escrever aqui Equação reduzida Equação reduzida da circunferência Pessoal, esse daqui é um pouquinho diferente do primeiro Esse daqui se eu for resolver pela equação geral eu transporto 9 da direita para a esquerda trocando sinal Mas como é produtos notáveis eu vou falar dessa resolução na parte 2 da equação geral Então, eu paro por aqui Ao contrário da primeira que eu trouxe aqui recordando aqui a primeira estava assim eu fiz X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 9 E eu já transportei o 9 para cá E essa daqui passa a ser então a equação vamos nomear aqui Essa daqui é a reduzida Vamos refazer aqui só para vocês entenderem melhor E essa daqui é a geral Tá bom? Eu achei melhor refazer para vocês entenderem Porque vão perguntar para o senhor se o senhor passou o 9 para o lado esquerdo no 1 e no 2 o senhor não fez é porque aqui a equação reduzida é simples e aqui a geral fica dessa forma Tudo bem? Já no segundo exemplo que eu trouxe a equação reduzida fica entre parênteses Porque o próximo passo dessa equação reduzida é transformar em equação geral você aplica produtos notáveis Tudo bem? Eu não vou fazer hoje nessa aula porque vai tomar mais tempo mas na próxima eu já vou tratar do assunto de equação geral da circunferência Tudo bem pessoal? Está dando para entender? Eu vou trazer mais um exemplinho aqui temos aqui na parte 1 da minha aula de equação da circunferência o exercício 2 Encontrar a equação reduzida da circunferência de centro 3 e 4 e R 5 Pessoal sempre vai ser x menos x centro um c menor ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual raio ao quadrado Agora já vou colocar os números dentro do parênteses Então eu vou ter x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 elevado ao quadrado igual a 5 ao quadrado E eu posso aqui já encontrar na próxima passagem 5 ao quadrado Então vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25 E paro por aqui Essa daqui pessoal é a minha reduzida da circunferência Tudo bem? E se eu der mais um passo eu vou encontrar a geral Então aqui pessoal equação reduzida É muito simples É tranquilo isso aqui Até para o terceiro ano do ensino médio Eu resolvo É bem tranquilo isso aqui Equação reduzida da circunferência E eu trouxe mais um exemplinho para entonar bem o tema de equação reduzida da circunferência Então no outro exemplo Esse é o terceiro exercício que eu estou resolvendo hoje Equação da circunferência Encontrar a equação reduzida de centro 3 e menos 2 r igual a 7 Novamente pessoal eu reescrevo aqui x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual r ao quadrado Essa é a fórmula geral E aqui eu já começo a colocar os números dentro da equação x menos 3 ao quadrado mais y menos menos 2 ao quadrado é igual raiz de 7 ao quadrado que foi me dado o raio como raiz de 7 Tudo bem? Pessoal Na linha de baixo eu tenho que x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 Porque menos menos com menos resulta em mais ao quadrado igual a 7 Olha aqui pessoal Eu elimino o expoente com o índice do radical e passa a ser 7 Tá bom? Então pessoal Eu dei hoje na aula uma aula bem rápida tranquila deu pra explicar passo a passo Então eu fiz praticamente 4 exemplos 4 exercícios de equação reduzida da circunferência Eu espero que vocês estejam curtindo e continuem ligando o meu canal que eu vou estar sempre obstitivando a matéria do ensino médio do ensino fundamental pra alunos que estão com dificuldades Alunos que estão com dificuldades básicas Eu estou dando aula inclusive de porcentagem potenciação raiz quadrada a gente faz uma recapitulação geral do fundamental 1 fundamental 2 ensino médio Eu espero que vocês estejam curtindo meu canal sempre de forma prática e objetiva o canal matemática de forma fácil eu sempre trago 3 a 4 exercícios por assunto e fiquem ligados porque vai vir mais novidade vai assistindo meus vídeos curtindo passando informações pedindo solução de alguns exercícios que eu estou à disposição de vocês pessoal a todos um forte abraço e aí Obrigado.